Sua moto pode ter seguro, seguro até 80% mais barato que o completo, contrate agora mesmo, link do melhor corretor na descrição do vídeo. E aí, rapaziada, eu queria deixar um recado aqui pra vocês, falar sobre essa conquista minha aqui, certo? Eu creio que, mano, todo mundo consegue chegar onde quer, independente de quem você seja, da sua cor, da sua religião, do que você ainda tem, do que você ainda não tem. Você pode chegar onde você quiser, se você tiver três coisas, mano. É meio clichê, mas realmente é como a vida segue, entendeu? Pra você conquistar qualquer coisa, você precisa ter um foco, saber o que você quer, saber onde você quer chegar. Você precisa ter força, você precisa trabalhar pra chegar onde você quer, se esforçar de alguma maneira, mano, pra chegar onde você quer. E o principal, o ponto de tudo, mano, você precisa ter fé. Que é o quê? Você saber que você vai chegar onde você ainda nem chegou, ou saber que você vai ter aquilo que você ainda nem tem. Você tem que acreditar que uma hora você vai ter aquilo, uma hora você vai chegar naquele lugar, beleza? Não é porque eu faço vídeos que minha vida é mais fácil, não é porque eu trabalho mais que minha vida é mais fácil. Mano, eu optei por isso, eu corri atrás disso, eu quis isso pra mim, e eu consegui, eu tive foco. O canal no YouTube também é isso, tive foco. A gente tá quase batendo meio milhão disso, e não é pouco, mano. Meio milhão é muita coisa, é algo que eu jamais achei que ia chegar, mas eu realmente, eu me esforcei. É fruto também do meu trabalho, que eu corri atrás, e tô chegando aonde eu tô, e tô conquistando o que eu tô conquistando. Mas eu também volto a falar, mano, você consegue também chegar onde você quiser, e ter o que você deseja. Não sei qual que é o seu sonho, mas você também vai conseguir, mas se você tiver foco, se você tiver força, se você tiver fé. E assim como diz aqui na minha camisa, a favela venceu novamente, certo? Tchau, tchau. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Mano, a moto está aprovadíssima Tem 35 mil rodados Moto tá pelo Já fiz algumas manutençãozinhas Nela Tem mais algumas coisinhas pra fazer Que é bem simples Mas eu vou tá fazendo porque eu sou enjoado Eu gosto de deixar a moto zero do jeito que eu quero Tá com escapamentozão original O mais da hora dessa moto mano É essa roda aqui traseira Que a balança é só de um lado Ela já veio com alguns sliders Depois eu vou fazer um vídeo bem detalhado dela pra vocês Já veio com alguns sliders Se liga só nesse slider que veio na roda traseira Slider de balança mano Da Procton Esse slider aqui é top Já veio também com o slider aqui da frente Da roda dianteira Da roda traseira Como disse aquela roda ali É muito louca É Tem algumas coisas pra fazer? Tem rapaziada Na questão da pintura Certo Aqui na frente não dá pra perceber muito Mas pessoalmente você vê Vou mandar o Pereira O Pereira Pinturas Já deu um salve nele Ele já Tá naquele jeito A gente é parceiro Ele vai pintar pra mim Vamos pintar o paralama da frente também Dar uma restaurada aqui ó Ele veio com um lascadinho aqui Não sei o que foi Se foi uma pedra e tal Mas vamos pintar o kit vermelho da moto Essa parte aqui traseira também Nem precisava tanto Mas como tem um detalhezinho só Eu já vou pintar todas as peças vermelhas Beleza? Pra deixar zero Colocar os adesivos originais Essas peças aqui Tanque Tudo tá ok Não tem nada pra fazer De resto Não tem nada mano Vamos colocar um escapamentozão também Esportivo nela Um só o cano E depois um esportivo né Pra ficar daquele jeito Vamos fazer todos os vídeos aí pra vocês também Tá com a rabeta original Essa seta aqui Dá pra pôr seta embutida mano Pode ver que ela é transparente E é tudo de LED Então dá pra colocar a seta direto na lanterna Eu vou fazer isso também Não sei Vou ver Quero ver a opinião de vocês Ou se não Posso deixar com essas setas aqui também Mas ela é bem grande Eu não curto muito Sinceramente rapaziada Vou tirar essa rabeta aí Vai ser um eliminadorzão Que levanta a placa Certo De resto mano Não tenho nem o que falar da moto mano Andei E a bicha é canhão Também vai sair um motovlogzão Pra vocês aí mano Na verdade Eu tô gravando esse vídeo aqui Da apresentação da moto Pra vocês Mostrando a moto aqui pra vocês Mas eu já fiz outros vídeos com a moto E vai tá saindo aí Durante Durante os dias Vai tá saindo rapaziada Aí no canal Os vídeos Com a motoca aí Fazendo alterações na moto Andando com a moto Vai ter o primeiro motovlogz Vocês vão ver mano A moto é pelo demais Beleza Mano Se você gostou da moto nova do canal Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você não é inscrito Rumo ao meio milhão Se eu ainda não bati o meio milhão Nesse vídeo Certo E só força mano Tenha foco Tenha força Tenha fé Corra atrás dos seus objetivos Que Deus abençoa Sempre E principalmente Se você corre pelo certo Demorou? Tamo junto Tavares 160 Vrau Fui Tavares 160 Tavares 160 Tavares 160 Tavares 160 Tavares 160 Tavares 160